Seu polícia que eu separei Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Sofrimento Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som no carro, no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som no carro, no talo O som no carro, no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Compreenda, por favor Compreenda, por favor